Tá todo mundo, tá chovendo, tá um friozinho gostoso, tá chovendo, tá todo mundo aqui em casa, tudo debaixo das cobertas e eu deixei eles um pouquinho e falei, não, eu preciso gravar, eu preciso ir me subir esse vídeo hoje porque eu preciso muito porque é um dia muito especial. E eu nem me arrumei, passei um batom correndo tudo, improvisei uma luz aqui no meu quarto. Espero que não esteja ruim pra vocês. Oi, pessoal! Então, gente, eu tô muito feliz porque hoje é o dia 10 de maio de 2015, que é o meu primeiro dia das mães com meu filho nos braços. O ano passado eu tava grávida nessa época, eu devia estar de uns 4 meses, eu acho, 5, por aí. E hoje o Lourenço tá com 6 meses e é o meu primeiro dia das mães e eu só tenho a agradecer a Deus por ter me permitido ser mãe, por ter realizado esse meu sonho, por ter me dado um filho abençoado, um filho lindo, maravilhoso, perfeito, saudável e muito além do que eu imaginei. Ele é tudo na minha vida e eu sou muito grata a Deus porque ele é o meu maior bem, é o meu tesouro, é tudo na minha vida. Eu tô muito feliz, eu não tenho palavras pra expressar o quão feliz eu estou e é muito emocionante pra mim eu olhar meu filhote hoje e ter o meu primeiro dia das mães, saber o quanto a gente se dedica e é muito bom, é muito bom mesmo. Ser mãe, acho que é a melhor coisa que ele se dá, você poder amar, dar carinho e receber carinho também. Nesse dia das mães eu queria dar um feliz dia das mães especial pra minha mãe, eu já dei feliz dia das mães pra ela pessoalmente, mas também queria deixar registrado aqui em vídeo e dizer pra senhora, mãe, que eu te amo muito, a senhora é uma rainha, é a minha inspiração, é meu tudo, meu chão, minha base e eu te agradeço por a senhora sempre estar comigo em todos os momentos da minha vida, esteve comigo também no momento mais especial que foi no nascimento do Lourenço, assistir o parto. Então a senhora é muito importante na minha vida, na vida dele, nas nossas vidas e a senhora é sem explicação, eu agradeço a Deus todo dia por ter me dado a melhor mãe do mundo e eu sempre falei pra senhora e continuo falando que se eu for metade da mãe que a senhora é, o Lourenço já vai ser muito abençoado, vai ter muita sorte. Então muito obrigada por ser essa mãezona, essa vovó coruja e carinhosa e sempre estar com todos nós, as filhas e netos sempre, em todos os momentos. A senhora é maravilhosa e eu te amo muito. E eu queria desejar um feliz dia das mães pra todas as mamães do mundo, que Deus abençoe muito cada uma de vocês, que vocês possam curtir esse dia e não só esse dia, mas todos os dias com os filhos de vocês, que vocês possam dar amor, dar carinho e ensinar, educar, criar da melhor forma possível. E é isso, gente, ser mãe é uma dádima de Deus, é uma bênção e não existe nada mais gostoso, nada melhor do que você ver seu filho sorrindo, do que você ter seu filho por perto. Então vamos aproveitar bem esse dia e todos os dias ao lado dos nossos filhos. E é isso, gente, é um vídeo bem rapidinho, mas só mesmo pra falar pra vocês, desejar pra vocês esse feliz dia das mães e falar o quanto eu tô feliz, porque é meu primeiro dia das mães, então é muito especial pra mim. E é isso, pessoal, um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau! E aí 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 Legenda Adriana Zanotto